Primeiro dia de Jair Bolsonaro em Brasília, está conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães, em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Tiago. Para vocês todos aí no nosso estúdio, para os ouvintes e internautas nesta manhã de quarta-feira. Ô Vera, no primeiro dia em Brasília, Jair Bolsonaro jurou seguir a Constituição, pousou para selfies com deputados e deu algumas pistas sobre a composição do governo. O que ficou claro e o que falta clarear, Vera Magalhães? Pois é, Tiago. O Bolsonaro parecia muito leve no seu primeiro dia em Brasília, né? Tirando o momento em que ele se irritou com a pergunta sobre o Egito, em todas as suas declarações, na sua movimentação pela cidade, apesar de cercado por um forte aparato de segurança, ele parecia muito à vontade com a vitória e se assenhorando ali da sua nova posição, né? Ocupou a mesa diretora da Câmara, casa em que está há 27 anos, ao lado ali de outras autoridades, pousou para selfies, fez até videozinho com o Rodrigo Maia e procurou adotar um tom igualmente leve e contemporizador. No seu discurso de improviso ali sobre os 30 anos da Constituição, usou os conhecimentos do Exército para comparar a Constituição a uma bússola. Diz que na topografia existem três nortes, mas na democracia só um, que é a Constituição. Fez ali uma brodagem com o Toffoli, que estava a seu lado, falou que está voltando à Brasília para fazer novos amigos, e não foi assim tão simpático com a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodd, que nem mencionou com alguma distinção e cujo discurso não prestou muita atenção. Ela que fez um discurso um pouco mais duro e um pouco mais alfinetando o presidente eleito. Nas declarações que ele deu, antes e depois de reuniões com chefes militares, com o ministro da Defesa, com os chefes das forças, ele procurou desarmar essa polêmica em relação à mudança da Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, algo que ele havia anunciado. Agora ele deu alguns passos atrás dizendo que não está nem definido isso ainda, que cabe a Israel definir qual é a sua capital, mas que isso não é algo ali que ele faz questão e que não seria razão para uma retaliação de países como o Egito, por exemplo, uma vez que nem está anunciado. Então foi um passo atrás. Em relação à composição do governo, que você me perguntou, ele deu uma indicação mais positiva de que o general Augusto Heleno, que andou com ele abraçado, inclusive em Brasília, esteve com ele em quase todo esse périplo, deve mesmo ir para a presidência, para a assessoria da presidência ali no Gabinete de Segurança Institucional e não mais para a defesa. Então deve ficar no Palácio do Planalto. Isso tem um peso institucional. É alguém sair do oriundo das Forças Armadas, por quem o Bolsonaro tem muito apreço, a quem ele ouve muito, colocado ali diretamente na assessoria direta do presidente. Então isso deve dizer muito sobre a conformação do futuro governo. O que falta esclarecer? Como você me perguntou, falta esclarecer a economia. É o ponto que está ali mais carecendo de explicações. O Paulo Guedes, que também o acompanhou a Brasília, aproveitou a ida para desarmar uma outra bomba. Ele, em tom diplomático, sem querer dizer que o chefe escorregou nas declarações, ele desmentiu o que o Bolsonaro dissera na véspera sobre a renegociação da dívida. Diz que não existe no horizonte nenhuma renegociação da dívida. E falou várias vezes, não, não é isso, não é nada disso, de jeito nenhum. Porque falar em renegociação da dívida, aos ouvidos do mercado, da comunidade internacional, ou mesmo dos credores, soa a calote, soa a propostas que flertam com a moratória. A gente se lembra o que aconteceu aí no Jornal da Manhã, quando o Ciro Gomes veio com essa conversa. Então não é o que o Paulo Guedes quer. Ele voltou a dizer que a redução dos juros da dívida se dará se o país fizer superávit, se vender os seus ativos, portanto se privatizar, e não com nenhuma forma de renegociação, Thiago.